Se derrubou uma cerebral Obrigado. 11êm 15min, 30min, 50min, 80min Quím dizer o que você quer dizer? Como você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer o que você quer dizer? Eu estou comendo a pessoa aqui Mas isso ajuda Como não possui? Quem estão fazendo a pessoa? Não, 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 não. O que é isso? Esse homem está morto agora. Eu não vou me confiar, Elisabeth é clouco.